Isso os Lima Pinturas Bom Esse telhado Ficará assim Bonito né Tudo depende de uma limpeza de verdade Você joga um pouquinho de produto E depois Demora um pouquinho ali E depois Você vai limpar o rádio Que ali vai dar uma limpeza Lavar 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 Telha por telha Se não limpar Direito Aí você repete A aplicação do produto Tá aí pessoal Vinicius Lima Pinturas A exposição Tá bom A exposição de todos aí Lavação de telhado Pintura de telhado Telhado aqui em Balneário Camboriú Realmente o telhado Tá muito sujo É lavado Todas as laterais Da telha Esse telhado Vai ser pintado Você que tá com seu telhado sujo Você que tá com sua casa suja Precisa lavar ali É só dar uma Só que pro Vinicius Lima ali Pelo 97417093 91594608 Tá pessoal Tem sujeirinho aqui ó Passar o produto novamente E aí a sujeira já vai Já vai soltar Lembrando que Esse serviço aqui Só pode ser feito Com a máquina Se o telhado Se o telhado tiver Laje em baixo Caso tenha laje Ou se não tiver nada Dentro da casa Que é Por causa dessa casa Fechou? Grande abraço a todos Escreve lá no Youtube Lá Compartilha a página E vamos que vamos Ganhar conhecimento Este início de uma pintura Desde 2011 Aí na Itajaí região Um abraço a todos